Apenas a ter ido ver a Úrsula, pude me dar conta de como estão as coisas. E graças a isso, alguém podia ter te visto. Mas ninguém me viu. Agora, deixa de ficar me inferneçando. Melhor me dizer o que adiantou ficar se oferecendo para o tabelião se ele não liberou a grana. Olha, isso não depende dele. Félix já me disse que vai nos ajudar, só que nós... Mas o que, Marlena, por favor? Não temos mais tempo. O Félix disse que... Félix, Félix, para com isso! Não acredito. Já virou romance, é? Ele já te beijou? É óbvio que ele já me beijou. E diz isso com orgulho. E beija muito bem. Olha, Marlena, por favor, não me provoca! Assim que eu resolver essa herança, você... Deixa de ver esse sujeito. Ah, não me diga. E desde quando você decide, meu amor? Não esquece que você e eu temos uma relação estritamente de negócios. E eu posso fazer da minha vida particular. O que me der na telha... Olha, Marlena! Estou avisando. Olha pra mim! Não me provoca! Ai, Cláudia, por que ele não chega? Eu não aguento mais. É mais forte do que eu. Viu que eu estava tranquila, mas já passou muito tempo e eu estou... Ana! Ana! Ele está rodeado de policiais. E tem uma escolta. Está com o Antônio e com o advogado. Não tem problema. E se esse homem já está sendo acusado de tentativa de homicídio, então a única coisa que não vai fazer é tentar alguma coisa contra o Pablo. Estaria louco. Está louco. E esse é o problema. Colocou uma bomba no carro. De qualquer maneira, não ganha nada se preocupando. Não. E além do mais, por que o Raul não liga? Já devia ter notícias da Maria Belém, não acha? Já disse pra parar de fazer barulho. Não vai sair daí. É que eu estou passando mal. Vai ter que aguentar. Por favor, me deixa sair. Eu quero falar com a Anne, com o Pablo. Já te disse que não. O que foi? Quem você trancou aí dentro? Abelém. O que? Como assim? Não sei. Não tenho ideia. De repente, bateram na porta e era ela. Estava bem na porta do Instituto. Por favor, me deixa sair. Agora temos que pensar o que fazer com ela. Não. Não temos muito o que pensar. Tem que devolvê-la pro Rogério. É a única saída. Ela não pode mais ficar aqui. Rogério tem que levar essa garota e sumir com ela de uma vez por todas. Não temos outra opção. Justo nessa hora, eu estava na companhia da senhora Valéria Montano e seu marido, o senhor Antônio Sanz. E ele mesmo pode confirmar. E nega novamente as ameaças que Pablo Dias disse que o senhor fez contra ele? Eu nego. Quanto ao senhor Pablo Dias, não tenho nada contra. Poderia descrever em que circunstâncias o senhor conheceu Pablo Dias Cortazar? As circunstâncias se deram devido a um incêndio que houve em uma das minhas fábricas. E assim? Está negando tudo. É típico. Não vai ser julgado. Como não? Este homem colocou uma bomba no meu carro. E você vem dizer que ele não vai a julgamento? Pense em alguma coisa. E pense rápido. Eu vim ver a Aninha. Como vai? Vem, e você? Oi. Então... Entrem, por favor. Obrigada. Ai, Aninha. Como está? Como se sente? Bem. Quer dizer, mais ou menos. Oh. E que notícias vocês têm? Eu preciso sair daqui. Eu não quero ficar com o meu tio Rogério. Mas olha só como está o seu nariz, Jonas. Tadinho. Estou com muita febre. Se cobre bem. Calma, que a gente já vai embora. Aninha muito alto. Mas me deixa pensar. Sem vergonha. Esse homem é um asqueroso. Como se atreve a cobrar depois de ter feito tudo errado? Foi isso que eu disse. Que esquecesse o dinheiro. Mas ele, bem descarado, me disse poucas e boas. Que ele sabe coisas. Imagina, ele não queria me deixar sair. Não é que queira nos chantagear. Não tem cabeça para tanto. Mas eu acho melhor a gente pagar. E logo. O quê? Eu não pretendo dar um só centavo. Não tenho medo dele. Ursula. Eu também não gostaria de pagar. Mas o Tiburso é capaz de fazer muito barulho. E isso é tudo que não precisamos. Pensa bem. É pouco dinheiro. Não. Não é pela quantia. É que estiveram a ponto de estragar todo o negócio. Todo. Por isso mesmo. Ainda pode estragar. Vamos pagar a eles, tá? Ah, você quer pagar, né? Está muito ansiosa para pagar. Perfeito. Paga você. Pode pagar. Eu por quê? Com o quê? O negócio além do mais não é meu. Ah, claro. Na hora de pagar o negócio não é seu. Olha só, não é justo. Olha, Lucrécia, resolve você. Como vai fazer? Quanto vai custar? Para mim dá no mesmo. Mas da minha bolsa não sai um tostão para pagar aquele par de idiotas. Entendeu? Meus anjinhos. Agora acabaram os nossos aviancinhos, Jonas. Pronto. É o último. Isso. É. Me empresta um tiquinho da sua coberta, Jonas. Vem cá. Melhor deitar. Atchim. Atchim. Suicídio? Mas que suicídio? Mas claro que não foi. Nós já sabemos disso, mas nós temos que provar. Nós não temos mais o depoimento dele. É a palavra dele contra a sua. Bom, mas o Pablo é um jornalista reconhecido. Em termos legais tem a mesma validade. E então? De qualquer maneira, o caso está aberto. Com a sua declaração, vão ter que seguir com a investigação de rotina. Mas ele vai ser preso? Não. Eu acho que não. Doutorio, eu tenho que investigar o que aconteceu com o Pepe. Não podemos ficar assim. Não pode sair ainda. Pode ser chamado pelo Ministério. Peraí. O senhor está dizendo que sem a declaração do Pepe, praticamente nós não temos nada? Não foi um julgamento. E ainda estamos juntando provas contra ele. Mas se ele não for preso, a vida do Pablo daqui pra frente corre mais perigo. Não, e com este inquérito, o Serrano teria que ser muito burro para voltar e tentar alguma coisa contra ele. Só se estiver muito maluco. É claro que está louco. Esse homem é um louco. Não, não quis nem falar com ele. Armou aquela cara de grosseira. Já sabe. Na verdade, eu já esperava uma reação assim. O fato de não ter conseguido que ela confessasse não é ruim. É parte da investigação. Bom, mas e então? Ela sabe. Por isso eu digo que é mais ou menos o que eu esperava. Isso é bom, sabe? Essa mulher tem as mãos muito sujas. E nossa pequena entrevista não foi inútil pra mim. Agora eu já sei por que lado posso investigar. E por tudo o que disseram, a tal Lucrécia deve estar também metida em tudo. É claro. Ela é a fofoqueira número um. É. Isso eu posso te jurar. Eu conheço a Lucrécia. E se tem alguém que mete o nariz em tudo, é a Lucrécia. Ah, ela tem um nariz pra se meter na vida das pessoas. Que pra mim, em outra vida, ela foi um cachorro. Acho que ela só sabe ou está envolvida. Algum interesse, eu não sei. Ela é cúmplice da Ursula em tudo. Mas teria algum interesse em particular ou não? Pode ser, eu não duvido nada. Até poderia estar ameaçada pela Ursula. De ser demitida. Vai ver a Ursula dar algum dinheiro extra pra ela se calar ou fingir? É, é isso aí. Essa não dá ponto sem nó mesmo. Conheço ela faz anos. E onde brilha o ouro, vai atrás. Isso não me agrada. Você tem que esperar a resolução do Ministério Público, mas por favor, se acalme. Mas não podemos fazer mais nada? Tem certeza? Sua queixa e a testemunha era nossa arma para ele ser detido e levado a julgamento. Riu da nossa cara outra vez. Mas isso não é possível. Esse homem colocou uma bomba dentro do meu carro. Nós vamos continuar, mas temos que manter a calma. E o Carlos? Nós ainda temos ele. Vamos continuar com o caso. Dessa maneira, nós vamos atacar por várias frentes. E também nós já contamos com vários testemunhas no hospital. Então só temos que ter paciência e armar uma estratégia legal muito sólida antes de chegar ao juiz. Esse sujeito é um assassino e vai sair nas ruas como um santo. Pode ser. Mas tem que existir alguém que saiba de tudo. É que a Lucrécia não tem muito dinheiro e é uma coisa que ela gosta muito. Isso é bem interessante. E ela é a próxima que eu tenho que investigar. Mas se prepare. Porque é exatamente do tipo da Ursula. Ah, é. Mas ela, como escorpião... Obrigado. Não se sabe quando vai atirar o veneno. Obrigado. Eu vou ver isso. Obrigada. É sério. Toma cuidado. As duas são muito perigosas e bem mais venenosas do que parece à primeira vista. Não se preocupe. Muitas vezes há minha obrigação a lidar com esse tipo de gente. Eu só quero que fique tranquila. Estou nessa pista. É questão de tempo. E tenha paciência. Eu garanto que vai ter a Maria Belém. Ah, que Deus ouça ilumine o senhor. Obrigada, Raul. Não. Não me agradeça. O que eu preciso é da sua paciência. Vai, anda depressa. Atende. Vamos, deve ser o Félix. Ninguém merece, hein? Alô. Posso falar com o Rogério? Não é o seu amor? Não. É o seu amor, Ursula. O que foi? Já está com ela? Já. Onde ela está? Aqui, no instituto. Ninguém viu. Mas não vai demorar para armar um escândalo. Então é melhor você vir buscar. Não se preocupe. Eu cuido disso. O que foi? Já está com ela? Já recuperamos a Maria Belém. Nossa. E... Temos que ir buscá-la. E temos que preparar a execução do plano B. Vai mesmo a fazer isso? Tem alguma outra ideia? Eu acho que agora acabou. Ah, meu amor. E então? O que aconteceu? Ele ficou sob proteção todo o tempo. Eu não sei se o senhor José Saragossa se suicidou ou não. Mas não tem informação de que alguém tem entrado sem ser autorizado. Não escute esses homens. Eles têm... Eles têm uma campanha de difamação contra mim. Estão querendo manchar meu nome. Mas eu já movi um processo contra eles por difamação. Quem disse que José Saragossa se suicidou? Quem disse que José Saragossa se suicidou? Esse... É o nosso Pepe? Ah, querida. Eu estou tão surpreso quanto você. Não sei o que está havendo. Não me olhe assim, Hilda. Não pode acreditar nesses moleques. Do que estão te acusando, Adolfo? Essas são questões legais que os advogados já estão vendo. Te fiz uma pergunta. São mentiras. Do que estão te acusando? De... De... De tentativa de homicídio. Mas não tem provas. Não provaram nada. Vamos. Onde vai me levar? Vai me levar para a Anil Pablo? Uhum. Como você queria. De verdade? Eu vou ficar com a Anil Pablo? Vai. Para de perguntar e se apressa. Que bom. Isso sim é psicologia infantil, Ana. Não entendi. Não tem nada que entender. Vamos. Vamos logo. Anda. Ai, Deus. Ai, Deus. Que isso? Ai, Deus. Ai. Por aqui não dá saída. Você me enganou. Anda lá. Eu não quero. Você quer me trancar no calabouço. Anda, menina. Fica quieta. Vem comigo. Não estou te perguntando nada. Gente. Quieta. Onde você vai? Eu não fiz nada. Só que a dona aranha quer me trancar no calabouço. Você vai prender ela? Não quer que eu te prenda? Não, por favor. Não. Tudo bem. Então não se preocupe. Você vai ficar fora do calabouço. Você vai ficar fora do calabouço. Como foi tudo? Não foi. A testemunha principal, um dos capangos do Serrano, se suicidou hoje pela manhã. Ai, que horror. Mas como vai ser agora? É o papo. Isso é muito ruim para o nosso caso. José Saragossa era a nossa ferramenta principal. Enfim, eu estou aqui, meu amor. Claro que o caso fica aberto. O Serrano está formalmente acusado e o processo continua. E vamos ver como fica agora. Mas até que horas vai ter que ficar aí? Eu não sei, meu amor. Quando o agente do Ministério Público terminar com as perguntas. Mas será que vão prender o Serrano? Não, nós ainda não sabemos. Mas pode ser que não. Ai, mas isso não é nada bom. Pois é, mas estamos de olho nele. Não se preocupe, tá? Tá. Turibe, tá aí? Já, meu amor. Quer falar com ele? Quero sim. Um beijo para você. Depois te ligo. Te amo. Tchau. Oi, Turibe. Notícias da Maria Belém? É, acho melhor. Me espera, eu estou indo para aí. Em dias como esse, me pergunto de onde tiram tanta sorte esses canalhas. A sorte dele não vai durar para sempre. E tem mais, vai voltar para você. É. Eu já estou farto de ficar mendigando da vida o que me age direito. Virgem Santa, o que é isso? Jesus Cristo, o que faz o seu coco com um cavalo no sítio? Ai, meu Deus. O senhor Adolfo Serrano Santiliana está livre. Não há fatos que comprovem, não há elementos contundentes para integrar o corpo de delito e a provável responsabilidade do atentado. Portanto, não se pode acusar sem as devidas provas. No entanto, continuaremos investigando. Isso é tudo, senhoras. Morfim. Senhora Adolfo. Meu carro. Meu amor. Por favor. Amor, eu sou inocente. Diga ao senhor, doutor, por favor, que sou inocente. Senhora, o Ministério Público não o teria soltado se fosse o culpado do que essa gente está acusando. Seu marido é uma pessoa importante e nos negócios as pessoas encontram maneiras muito feias para prejudicar os outros. Miserável. Ele ficou horrível outra vez. Mas escutaram, a investigação prossegue. Nós vamos lutar até o fim. Com licença. Tem uma coisa para dizer a esse descarado. Então vamos. Não, não, não. Vou sozinho. Cuidado, senhor Antônio. Tudo bem. Não pense nem por um segundo que se livrou de mim. Isso está apenas começando. Eu juro que você vai sonhar comigo. Sabe muito bem que entre nós dois o assunto vai muito além de um tribunal. É um assunto de honra. Pode me dizer quem é esse homem? Por favor, senhor. Já machucou muito a minha família com esta acusação infundada. Hipócrita. Assassino. Vamos. Como se atreve? Estou avisando que se você se aproximar um centímetro da minha mulher... Por favor, senhor. Deixe-nos passar. Estou falando sério, Serrano. Se afaste da minha esposa e do meu pessoal. Mas não podemos fazer nada. Este homem está me ameaçando. Seu Antônio, por favor. Essa é a última vez que eu te aviso. Vai lá. Não, eu não. Vai. Anda, idiota. Vai. Anda logo. Vai. Vai depressa. Me ajudem, peixinhos. Me ajudem. Me ajudem. Me ajudem. Me ajudem a sair daqui. E aí, já, ja. E aí, já. Eu já, já, ja. E aí, já. Como o palo na chispa, o palo da gran Todo o incendio Reino, ángel que te enfrentas Con a força de um volcán Maria Belenio, Maria Belenio Fui escolha para ser